Roubo no centro, aqui de Londrina, e o ladrão preso pela PM. O dinheiro roubado, pouco mais de 400 reais, foi todo recuperado pela PM. Ângelo Evangelista Ferreira, de 37 anos, foi preso no centro de Londrina por uma equipe da polícia que fazia um patrulhamento de rotina. A vítima foi uma farmácia da rua Professor João Cândido. Ele deu voz de assalto e saiu a pé. O homem foi preso 15 minutos depois. As equipes de área, equipes de choque, começaram a fazer saturação na região, na área, porém, até o momento, sem êxito. O indivíduo poderia ter pegado algum ônibus, poderia estar escondido dentro do local, mas o pessoal não estava conseguindo localizar. Nós estávamos em patrulhamento quando uma senhora, inclusive de uma outra farmácia, abordou a nossa equipe, que informou que o indivíduo tinha acabado de sair correndo no sentido centro, no sentido JK, carregando alguma coisa em suas vestes, sem camiseta. Foi dado voz de abordagem para o mesmo e foi verificado que em suas vestes tinha aproximadamente 400 reais de dinheiro trocado. Ângelo estava sem camisa e fez menção de estar armado. Mesmo assim, as vítimas acharam melhor entregar o dinheiro. A gente orienta as pessoas a dizer que não reajam, independente se visualizar a arma ou não, porque o indivíduo desse não tem nada a perder, já tem passagem por outros crimes, inclusive roubo. Então agora a gente vai apresentar para o delegado para fazer a atuação competente. Mesmo depois de estar na viatura, o preso, na maior cara de pau, tentou sair do camburão. Não, volta aí, irmão, pode ser tão doido, cara. Ah, só dando aquela miguelagem. Se o pessoal está distraído ali, ele teria, quem sabe, vazado, como, aliás, algumas vezes a gente já viu aqui em Londrina. Mas o pessoal estava antenado antes de dar aquela fechada na porta, ele ali, como quem não quer nada, tentando se mandar.